Esse vídeo começou, só queria dizer pra você aqui que não é filho do canal, mano Ele vai assistir o vídeo e por favor, consiga se inscrever porque isso me ajuda muito E outra coisa assim pra você que é inscrito e quer comprar algum Robux Tem meu código de apoiador aqui embaixo, utiliza ele, tá aqui na minha frente Então caso você queira comprar algum Robux, utiliza esse código de apoiador ali que vai me ajudar bastante Outra coisa também é, caso você já tenha Robux e quer comprar alguma roupa de um personagem anime Tá aqui o link na descrição da minha loja do Robux, onde vende várias roupas de um personagem anime com um preço bem baratinho lá E também o link de um model de chapéu aqui de One Piece que eu fiz Então tá aqui o link pra você comprar ele, é assim, exclusivo da minha loja Então caso você queira comprar lá, não sei, compra lá que vai me ajudar bastante Bom, mas é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que vocês... Boa rapaziada, estamos aqui em mais um vídeo de All Star Star Redefense E hoje, mano, a gente vai testar aqui um novo personagem do jogo Veio pro jogo, Gear 4 Snake Man na atualização de antes de ontem, eu acho E mano, seguinte, tá aqui o Jiraiya, né, também que eu peguei Eu peguei praticamente todos os personagens, menos o Rengoku novo, mas o Chico pegou E amanhã vai sair um vídeo testando todos os personagens de atualização ao mesmo tempo, mano E sério, foi muito louco, a gente já gravou esse vídeo, tá muito louco Então vai lá depois de amanhã, aqui se inscreve no canal pra não perder o vídeo Mas é o seguinte, o Chico, vamos começar aqui, né A gente tá aqui pra testar hoje o Gear 4 Snake Man Porque eu acho que ele merece um vídeo separado só pra ele Porque, bom, eu gosto do Luffy, eu gosto do Snake Man, acho que é a forma mais daorinha dele pra mim Só que agora a gente vai primeiro... Nossa, o vídeo vai passar mesmo? Passou mesmo Ah, porque tem duas pessoas, né É, bota lá atrás Onde o Chico basicamente vai acontecer é Eu vou vir aqui e vou tentar, tipo, pôr o nosso Snake Man aqui, né Vou tentar botar o Snake Man no mapa aqui, no modo história do Psy City E eu chamei aqui porque eu não consigo passar esse mapa de jeito nenhum, mano É muito complicado passar isso aqui, velho Tem que entrar errado de mim, mano Esse aqui foi uma luta Cara, esse aqui é toda a segunda fase, hein Esse que é o pior, velho É a segunda Esse aqui foi tenso, cara, pra passar Era Minatinho e Urban com um buff de 3 Ah, calma, eu vou tentar botar o Troy Honda aqui já Só pra poder me preparar já pro Jaery, tá Daí depois a gente já começa a farmar pro Luffy Porque o Luffy, rapaz, ele pega aéreo também Só que, né, no momento aqui não tá dando Fios bad pra ele Pronto, ó Tá aí, vamos botar fogo, mano Vai tudo pegar fogo agora É, você botou o Rengoku aqui atrás também Que ele tá nível 80 É, mano, aí padrão, né Só alta qualidade Mano, o pior, eu chico, tipo O meu Snake Man, ele tá nível 80 também É meu segundo personagem nível 80 Eu botei muito rápido Mas sabe o que que eu botei muito rápido? Fica pra mim Enquanto eu farmava pra tentar pegar os bonequinhos do One Piece Eu e o Lightning, que tava farmando a hora Basicamente, tipo Eu já tinha o meu Gear 4 antigão Que já era nível 50, tá ligado? E aí, basicamente, só juntei E foi Só evolui e já era Grande sortudo God Não, sortudo é o Flash, mano Você viu o Flash que eu posto no Twitter ainda? Eu vi, mano O cara lançou o bicho na loja E o Flash já tava com ele na mão Mas esse aí foi rapidão mesmo Lançou o Luffy 5 estrelas na loja E o Flash já tava com ali, ó Pronto, tá aqui o 6 estrelas Eu nem sabia o que precisava pra evoluir ele Mas ele já tinha, tá ligado? Esse aí foi muito, mano Tava preparadíssimo pra trabalhar Tudo guardado já Ele tinha 3 Luffy Gear 4, aparentemente E todos aqueles personagens, tá ligado? Eu só tinha 1 Luffy Gear 4, tá ligado? E eu peguei 2 Spins de 10 Peraí que eles sabiam disso Eu peguei os 2 Luffy Gear 4 que faltavam pra mim Eu peguei 1 Spins de 10 E foi o meu primeiro Não, eu tive só a seleção Mas a seleção, infelizmente, não foi tão boa Quando eu esperava Pô, eu tô perdendo tempo aqui, mano Faltar botando Bulma Agora que eu percebi, velho Eu tô pulando aqui no Hengoku, pra né? Eu tô pulando aqui, mano, a minha, tá ligado Ah, mal fácil Cadê, ó Eu botei 2 Bulma aqui agora Agora eu vou botar só 2 mesmo, né? O modo história não precisa ser muito mais de 2, não É, tá safe Bota no máximo, aí, pá Ó, já botei 2 daqui E agora esperando juntar dano Ó, sim, a gente tá passando aqui os bichos Você acha que a gente passa isso aqui, velho? Cara, acho que não Não, mas aqui já tô mesmo Pior que, tipo, eu tava sem o escanôr E eu tava com nenhum pensamento em bomba Eu tava usando o Minato aqui apenas, trado E aí, tipo, eu falei que eu ia desistir de ter o escanôr de dinheiro Pra usar o escanôr de dano, trado E aí o Light chegou pra mim e falou assim Não, mano, não faz isso É melhor fazer tal coisa Eu falei, mano, mas não dá pra passar o modo história sem o escanôr É, desde quando? Desde que eu cheguei em Psy-City Difícil, mano, dizer aqui, velho Mano, vamos botar o Irving já, mano Agora vai ser sinistro É, o complicado é que eu não sou de jogador de Infinity Eu não gosto de jogar em Infinity, trado Então, tipo, acaba que eu nem upo meus personagens direito, velho É, mano, é Infinityzinho pra farmar gemas Quem sabe, sabe, mano? Meu, tá mais rápido, mano É, tem essa parte Opa, tô sem dinheiro Triste, cadê? Ah, Chico Ó, vai Seu escanôr tá nível, tipo, 80 Tá nível 65, velho Não, mano, é que esse aí é a preguiça de um pá, cara Pô, mano, é mó bom, Chico, que isso, velho Ah, mano Canora que eu tô rushando pra deixar nível 80 agora É porque eu acho que não vai ter 6 estrelas dele Eu tô com pena de colocar a nível 80, entendeu? Ah, existe o modo The One dele, velho É, mas eu acho que eles falaram lá no Discord que não vai ter Eles falaram algo desse tipo Eu não lembro exatamente o que foi que eles falaram Mas falaram que não ia ter algum tipo de evolução pra ele Eu tenho nenhum tipo de evolução Será que ele tá forte demais? Não sei, mano Eu acho difícil Porque se for essa a razão, Trado Eventualmente o jogo vai continuar evoluindo E eventualmente eles vão ter que botar a personagem mais forte Sim Eventualmente Você tem atenção aqui Eventualmente, depois de um tempo O escanôr aqui, você tá vendo hoje em dia Vai se tornar fraco Vai se ficar, mano Só lembrar do... Quem eram os personagens muito bons O Sasuke, mano Sasuke Isada era pô, moleque Mano, lembra do Sanemi A casa Ô, mano Quer voltar mais no tempo ainda Lembra quando o Freeza Freeza, nem Golem O Freeza Era bom Ô, o Goku Me agarraram, mano Os bichos eram tipo O Meta, Tariado, do jogo Erenzinho, cara O Eren O Eren, verdade O Eren era a meta O Ace Lembra do Ace O Ace era a lenda Dos bagulhos, véi Precisada Trial 3 Chorei Nossa, mano Esse já era o Meta antigo Hoje em dia os Meta não tá nem aí Ninguém tá nem pro Meta hoje em dia, véi Os Meta hoje em dia é tipo os Kanôr, Tariado O Luffy não tá aéreo, não, né A gente precisa de aéreo, né, não Aéreo, Medanão Ai, meu Deus Colocando pressão no Medanão Não vai abrir, não Ai, pronto, tá aceito Pronto, é Tá alpado Tá alpado aí, ó Opa, eu acho que eu não vou conseguir um farmar Aéreo do Luffy é em que nível, você sabe? É no penúltimo, se não me engano Ah, deixa eu ligar aqui os efeitos pra galera ver, ó Ó, rapaziada, se liga, os efeitos do Luffy O range dele é muito grande O dano dele não é tão impressionante assim Já viu danos maiores que o dele Mas, tipo, olha o efeito dele, ó Ele é sinistro Pega o mapa todo, quase Mano, eu acho que esse ataque aqui é mais bonito que o outro, sinceramente Porque ele, tipo, é mais zigue-zague, tá? É mais bonitinho, ó Ó Que da hora E ele pega, tipo, o próximo mapa inteiro, ó Ó, o próximo ataque dele, ele já pega aéreo Então, por enquanto, já tem outra ronda aqui atrás Pegando já aéreo Safe Beleza, ó Tá, eu acho que eu vim daqueles jogamentos ali na frente, mano Será que ele tá falando alguma coisa? Mano, eu acho que é melhor, mano Não tá falando nada, né? É, não dá nada, não vai Não vai dar dano? É, me evoluir não vale a pena? Vamos ver aqui, ó Claro Olha, falta duas devolções aqui pro meu Snakeman E eu vou ganhar dinheiro agora, possivelmente, por causa da rodada Vamos ver, ó Vai dar dinheiro o jogo Aí Nossa, mas deu muito pouco dinheiro Acho que isso aqui foi da rodada Vai dar dinheiro agora da bomba Isso, boa Agora ele tá com aéreo Agora olha os zay, rapaziada Agora tá zay, bora, passa Mano Olha o Luffy O problema é que agora, tipo O range dele é o mapa inteiro Mas, tipo É bem pequenininho essa seta desse Do ataque dele aí Que a gente tá usando agora Tipo, ele não é um ataque muito grande, tá? Tipo, é pequenininho o range Sim, mano O range que eu digo, tipo, a linha, tá? Não o range em geral O range geral dele é absurdo É verdade Mano, acho que ele é o pessoal Será que o maior range do jogo Ou é o Gogeta e o Mihawk? Não, acho que tava ele, cara É ele? Eu acho que tá ele Mano, pior, né? Gogeta e Mihawk, velho É que o Mihawk agora acabou, mano Com ele Hã? Mihawk agora acabou Ninguém mais vai usar o Mihawk se pá E o Gogeta? Ninguém já usava É, o Gogeta acho que... Dá pra dar um vídeo aí, ô Chico Pra você poder depois Personagens mais hypados e esquecidos do All Star, trano Ó, dicas do Brennan ao vivo Personagem que todo mundo usava Mas ninguém liga mais, trano Caraca, mano, é uma triste É que é triste mesmo, hein, velho Eu lembro do primeiro de abril Vou botar aqui, ó Vou botar outro escanone aqui Pra fortalecer, velho Porque eu acho que o escanone Ainda dá mais dano que o Jiraya, tá ligado? Tá ligado? Mano, acho que dá, mano Ele fica ganhando muito ataque Então eu vou colocar o Evinzinho aqui Vai ficar broken, cara Sabe uma coisa que salvaria o Luffy Mais do que o dano dele? Diga, meu Se o range dele não fosse Tipo essa setinha assim, trano Tipo, da cena É... Se o range dele fosse Tipo metade do círculo, trano Tipo, uma partezinha Tipo, daqui, por exemplo Até aqui Seria muito bom Seria perfeito, trano É que é tensa, cara Eu tenho medo dessa range Porque às vezes você só pega um Dependendo do local Acho que agora Acho que eu vou botar Eu boto aqui outro Troy Honda Um Luffy Vai de Luffy Vai de Luffy Foco, foco, foco Mata aéreo, mata tudo isso aí Ih, caraca Botei outro Luffy aqui Pronto, sei Olha isso, matou Cara, será que eu vou receber o dinheiro já da Wave 15 Ou será que eu já recebi? Ih, mano Cinco segundos, vai Vamos ver Já recebeu, tá, sei Já recebi? Ah, já Vamos ver Tá, então será que recebeu ou vender agora? Tô copiando a palavra do Chico pra ele Não, pode confiar, pode confiar Vendi, vendi, vendi Tá, ó Esse Luffy aqui não vai ficar no máximo Mas ele vai dar um dano bom Mas nós ainda vamos ganhar muito dinheiro ainda Tem muita tropa Ele tá com 4 mil de dano ali Já tá dando quase dano no aéreo Falta, tipo, 1.400 pra dar dano no aéreo Mano, tipo, eu achei ele bom por causa do range dele O dano dele não é nada bom E nada de ruim E o tempo de ataque dele é meio ruimzinho Isso é, isso é realmente É meio ruimzinho de ataque Mas dá por causa da range também, né Se não ia ficar muito broken É, a range ia ser absurdo Imagina Ele pega a área inteira Dá 5k de dano E o ataque cara 2 segundos Estrada impossível Melhor pensar no jogo, tá, né Tem que ter alguma coisa ruim, né O range dele, o range não O tempo de ataque dele é ruim Agora os dois tão atacando aéreo Mãe, agora nada sobrevive, mano Taca com um buffzinho Cadê, deixa eu ver como é que ele fica com um buffzinho Nossa, 13k de dano Corra! Eu acho que ele nem tá no máximo o buff Eu vou colocar buff máximo 14k de dano no caso Liga, calma aí Caraca, que bizarro, Chico Eu podia até fazer o outro método Mas aí, mano Eu acho... Ih, mano, eu vou ferrado Eu tenho que... O outro método é mó chatão, né Eu tenho que ficar prestando atenção Ó, calma Deixa eu desabilitar aqui agora os efeitos Porque eu quero ver como é que tá ficando o mapa aqui agora, Trebo Pra gente ver como é que os bichos tão vindo aqui, ó Os bichos tão tomando muito dano já Vê mesmo, ó Acho que ele agora tá com dano máximo Leva 80 aí, ó Deixa eu ver 15k de dano, né 15k de dano, mano Que bicho absurdo, velho Nada passa Olha isso, mano Olha, mano, os bichos tudo O bicho chega aqui perto e já começa a morrer já, mano E cadê o boss aqui, velho? Já dropou ele? Já, já dropou Já dropou Tá aqui, coitado Inclusive o boss a gente pode vender os personagens daqui Já botar ali na frente já o dinheirinho Pegar um dinheirinho investido aqui, ó Ó o luffy, ó Mais de um luffy no máximo Vou usar o buffzinho aqui Ih, mano Seria bom o time stop, mano Nossa, eu tô com medo de cloner, velho É o Jotaruzinho, né Mas eu não botei dinheiro Foi humilhado Agora como? Vai matar esse aqui O Jotaruzinho vai focar em quem? Quem você acha, Jotaruzinho, que o Jotaruzinho vai focar? Já tá perdendo vida, né Por causa da range ou não? Vamos ver, ó Tá, tá perdendo vida aí, ó Tá perdendo pouca vida Mas tá perdendo vida, ó Mano, quanto que é tempo de segundo por ataque mesmo? 6.5 Ah, é É porque a animação, tipo O ataque, o dano dele vem antes da animação, Fredo E aí quando acaba a animação já dá outro minhas Nossa, eu dei 6 milhões de dano Caraca, mano Ó, vou usar o buff agora Vai perder muita vida Buff máximo Tá perdendo vida E agora também tem só dois, né É, só tem dois atacando ele E o Luffy tá no quê? 19K, 15K, não sei lá Nossa, o Luffy com o Irving é muito OP, mano Ele é muito OP Olha isso, que bravo É agora que o jogo começa, Chico Agora vai morrer, vai morrer, vai morrer Pisando aqui ele morre Ainda vendo esse... Vendo esse Rengoku Ó, pegando fogo já Ó, morreu Vai morrer Se quiser, para o tempo Mano, tem um Jotaro aí, ó Pra dar dano nele Bota dinheiro Bota dinheiro Bota dinheiro Pronto É isso, mano Bom, esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Luffy, ele, tipo, é bom Com o Irving lá A gente vai prender isso aqui agora Então, é isso aí Até para o próximo vídeo E fai Transcrição e Legendas por QTB Beats out here right now